Se o meu coração tá existindo amor Tem porquê Nunca poder amar alguém Tem porquê Um tempo também fica a missão Se dentro de mim a pensamento é vá Explicar um porquê Quero que poder saber Explicar um porquê 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 Se o meu coração tá existindo, amor Tem porquê Nunca poder amar alguém Tem porquê Tô um tempo que tá bem ficando e sou Se dentro de mim a pensamento é errado Explica porquê Quer que a poder saber Explica porquê Explica, explica Eva Eva Oh Eva Um tamabo Eva Eva Oh Eva Te quero muito E aí E aí Se inscreva no canal Um creio para você ter Tava para nascer Um dia Esse longe amor Minha paixão é tão forte Nunca poder viver Sem bom Sem bom calor Um creio para você ter Tava para nascer Um dia Esse longe amor Minha paixão é tão forte Nunca poder viver Sem bom Sem bom calor Te amo, te quero Eva Te amo, te quero Eva Oh Eva Te amo, te quero Eva Oh Eva Te amo, te amo, te quero Eva Te amo, te quero Eva Oh Eva Te amo, te amo, te quero Eva Oh Eva E aí Cabo Cabo, pesa Tchau Por amor De tempo Cata Espera Bida é pa Viver Não fazer Hoje Nos manhã Cabo pesante O amor de tempo que a ta espera Vida é pra viver Não fazer hoje Nos manhã Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não fazer hoje Nos manhã Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não fazer hoje Nos manhã Cabo pesante O amor de tempo que a ta espera Vida é pra viver Não fazer hoje Nos manhã Cabo pesante O amor de tempo que a ta espera Vida é pra viver Não fazer hoje Nos manhã Ai, ai, ai Ai, ai, ai O amor de tempo que a ta espera Oi, ai, ai Não fazer hoje Nos manhã Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oi, ai, ai Não fazer hoje Nos manhã Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah